Segundo o levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, itens como alimentos, conta de energia elétrica, cigarros pressionaram a inflação neste mês. O índice de preços ao consumidor semanal voltou a acelerar na terceira prévia de março, com variação de 0,39%, resultando 0,0 ponto percentual acima do registrado na segunda apuração do mês, com 0,35%. Em quatro dos oito grupos pesquisados, foram constatados aumentos no ritmo de remarcação de preços com destaque para alimentação, com alta de 0,42% antes de 0,25%. Os itens que mais pressionaram essa classe de despesa foram os laticínios, que ficaram 1,02% mais caros, sobre um aumento de 0,57%. Em habitação, o índice subiu de 0,72% para 0,94%, ainda sob a influência, principalmente, da conta de luz, de 2,91% para 4,62%. No grupo despesas diversas, a taxa passou de 0,70% para 0,80%, com a pressão vinda dos cigarros, de 0,94% para 1,32%. Em saúde e cuidados pessoais, houve alta de 0,61%, sobre uma elevação anterior de 0,56%. Neste último grupo, o motivo foi a correção de preços dos artigos de higiene e cuidado pessoal, de 0,17% para 0,76%. Em sentido oposto, ocorreu queda de 0,03% em transportes, após uma variação de 0,23% no levantamento da segunda prévia. O recuo foi provocado, principalmente, pela redução no preço da gasolina, menos 0,34% para menos 1,22%. Já em comunicação, foi verificada uma desaceleração, de menos 0,51% para menos 0,77%, puxada pela tarifa de telefone residencial, de menos 2,05% para menos 2,96%. E ainda, de acordo com o levantamento, os itens que mais pressionaram a inflação neste período foram a tarifa de energia elétrica, 4,62%, plano e seguro saúde, 1%, condomínio residencial, 1,25%, refeições em bares e restaurantes, 0,46% e leite tipo longa vida, 2,39%.